Se me permite mais um pedaço sobre o Vidal, porque ele fez uma live e aí falava sobre o Colo-Colo, o time do Chile. Se o Colo-Colo quer jogar Libertadores, que venha me buscar. E aí sai de campo estressado e arremessa a chuteira. Ele está nos seus planos para a temporada? Ele vai para o Mundial? Em relação ao Vidal, não sei do que é que está a falar, porque não faço ideia, porque não tenho redes sociais, não vou às redes sociais. O meu Instagram é o meu filho, é o meu filho que cuida dele. Eu não faço a mínima ideia do que é que... Não leio nada, não me preocupo muito com isso, porque tenho que me focar, acima de tudo, na equipa, fazer evoluir a equipa. Portanto, essa pergunta tem que ser feita ao Vidal. Então faz parte da nossa data comitiva para amanhã, para viajar, faz parte dos nossos planos, claro. Está bem? Obrigado, boa noite. Uai, seu app de vídeos curtos.